Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Oi, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1747 de hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2011, vamos às notícias. Empresas dão desconto de até 75% para saudar a dívida. Bíbor leva fãs ao delírio, as notícias estão na sessão de AD. Incrível, menino filho com alicate passa bem. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico e com uma notícia do site ProtejaPersfios.org. Hoje tem o seu número 2, a coleção profissional de sucesso do seu jornal O Dia, e tem o seu número 2, da produção do DVD Justin Bieber. O dia de domingo vai ganhar um novo charme. Aguarde! O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de se ver saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Km. Sábados, dá uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as versões espirituais. Por que inventar uma sobra? Não sabe? Porque ao contrário de Deus, o diabo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E, lasqueira, as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Empresas dão desconto de até 75% para assaldar dívida. Há menos de dois meses do Natal, financeiras e grandes redes de varejo negociam diretamente com o consumidor. Pagamento pode ser feito em até 24 meses. Detalhes na página 25 de um dia. Há menos de dois meses, não, né? Porque o Natal é no dia 25 de dezembro. E nós estamos aí no dia 6 de outubro. Quinta-feira, é. Tem um pouco mais de dois meses que isso. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Fieis fazem fila para conhecer crianças que viram o santo a chorar em igreja na Zona Sul. Na página 51, na sessão Ataque, Místulo Vasco perde para a hora da Bolívia de virada por 3 a 1 e se complica na Sul-Americana. Na página 32, na sessão Mundo, morre o Steve Jobs, criador do iPhone, do iPad e do iPod. Aliás, um grande abraço para o Steve Jobs, seja onde quer que ele esteja. Ou onde quer que ele esteja, né? Provavelmente na grande nuvem de três minutos, é. Porque ele fez história no mundo da informática, viu? Fez. Muita história. Ele foi despedido da Apple inicialmente, depois, em 96, voltou à empresa, né? E recentemente teve de deixar a Apple por problemas de saúde. É, para cuidar da saúde. Ele estava com câncer. Não me lembro se era no esôfago ou no fígado. Hoje eu não me lembro de jeito agora. Mas, enfim, né? Mas aí acabou vencido pelo câncer e o anjo o levou para vir nas nuvens de testemunho. Incrível! Menino ferido com alicate, passa bem. Criança de 12 anos, estava com ferramenta, presa ao crânio e foi salva por médicos. Detalhes na página 34 do dia. Na página 39, na sessão do dia D, Bieber leva fãs ao delírio. Ídolo adolescente conquistou 40 mil pessoas no engenhão, dizendo que os brasileiros são os seus melhores fãs. Menina de 13 anos foi chamada ao palco. Detalhes na página 39, na sessão do dia D. No caderno Antomania, todo o terreno Duster chega ao Brasil para disputar mercado com EcoSport. O Vaticano em um ato de desespero, calúnia e desprestígio com vítimas de sacerdotes pedófilos. O rato está tremendo de medo, o rato está encurralado e quanto mais se defende o ataque, é que mais se aproxima a sua destruição. O rato morre de medo, o rato está exausto e quanto mais se defende ou ataca, mais se ouve seu barulho. O rato é o Vaticano, o rato é Ratzinger, o rato são os padres católicos pedófilos, o rato são os bispos cúmplices e protetores de violadores de crianças. O rato está agonizando, o rato está fraquejando. Praticamente o rato já caiu. E é que o Vaticano em seu desespero agora ataca e calunia as vítimas de padres pedófilos buscando desacreditá-las? Como o silêncio não surtiu efeito, então tende a atacar. Há quem seja, mas atacar, inclusive suas próprias vítimas. Total, já as violaram milhares de vezes. Por que não uma vez mais? Já as violaram na obscuridade. Por que não violá-las em público? De acordo com a publicação de fogo católico, a sede da Grande Rameira, o Vaticano, se lançou a atacar e desprestigiar os dirigentes de SNAP, reis de sobreviventes de abusos de sacerdotes, como um recurso para tratar de reduzir o dano mundial que sofreu a organização religiosa pelo processo contra os rastos principais Rasinger, Bertone, Sodano e Lebada, da pedofilia clerical institucionalizada na Corte Penal Internacional. Ou Levada, né? As táticas infantis e de corte totalitário da Grande Rameira Católica vão de minimizar a importância e prestígio de SNAP até acusar de comunistas e radicais de esquerda a seus dirigentes. Mas, definitivamente, não conseguiram mudar a estes que foram vítimas de padres pedófilos, que tiveram de aguentar o peso, o mau cheiro e pestilência dos sovos dos sacerdotes pedófilos e a sodomia que gostam de praticar. Na realidade, a opinião e os julgamentos dos tribunais não importam. É somente um ato burocrático. O veredito verdadeiro contra a Grande Rameira já está dado. É culpada. É uma organização pedófila, corrupta, asquerosa e degenerada, maldita e terminada. O veredito, quem deu, foram suas próprias vítimas. O veredito o deu à sociedade livre. O veredito o deu Deus mesmo. E a sentença também. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Otávio Mesquita. A primeira suspensão a gente nunca esquece. O apresentador contou que já passou pelo problema que Rafinha CQC passa. A polêmica suspensão de Rafinha Bastos do programa CQC da Banji por tempo indeterminado fez com que Otávio Mesquita se lembrasse de quando passou pela mesma situação emissora. O apresentador do plaquete conversou com Ovo Chico sobre o assunto. Foi há nove anos com uma brincadeira que eu fiz. Acabei sendo suspenso por uns dias. Foi na minha época de panfarrão. Isso. Um excesso de liberdade. Hoje, eu já sei que o burocrático é mais embaixo. A primeira suspensão a gente nunca esquece. Brincou Otávio. Questionado sobre a punição aplicada a Rafinha, o apresentador disse que pode servir de lição para o colega Gaúcho. Vai ser bom para ele. Vai dar uma assentada nas ideias. Fazer um programa ao vivo é muito sério. Tenho certeza de que foi uma coisa sem pensar. Ele não quis denigrir a imagem da Vanessa. Acredito que essa piada não estava no texto. Saiu na hora, disse Otávio. Sobre o posicionamento da Band em suspender o humorista do CQC e a revolta de Marcos Buais com a piada direcionada ao filho e à esposa, o apresentador apoia. Eu acho que o Rafinha é um humorista talentoso. Ele faz o CQC humor inteligente como um cacete-planeta da Globo. Mas não concordo com as últimas piadas que ele fez. Foi uma decisão sábia da Band Não adianta ele pedir desculpas toda hora. Ele tem uma liberdade até a página 5. O Buais foi muito gentil. Eu já diria de outra forma. Fica aí ofendido. Opinou Otávio Mesquita. Em seu Twitter no último domingo, dia 2, o apresentador fez uma pesquisa entre os seus seguidores pedindo opinião de todos sobre o caso. Dos sempre meus votos, 65 tuiteiros acham que ele não deve sair. 34 acham que ele deve sair. E um vai enchê-lo de porrada. O Buais brincou o apresentador da Band em sua página na rede social. Relembro o caso. No programa CQC, o dia 19 de setembro, Rafinha Bastos fez uma piada com Vanessa Camargo que está grávida, dizendo que comeria ela e o bebê. A piada não agradou a cantora, seu marido, o empresário Marcos Buais e boa parte do público levando a suspensão do humorista do programa por tempo indeterminado. Otávio Mesquita disse assim, já fui suspenso na Band e isso há nove anos. Faz parte de qualquer trabalho e já suspendi funcionários meus pela orelha. E agora a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, TV Globo transmite o show de Justin Bieber com exclusividade. A apresentação será exigida em 12 de outubro. Os fãs de Justin Bieber que não conseguiram ingresso para ir as apresentações do canadense no Brasil podem ficar tranquilos. No próximo dia 12 a Globo exigirá com exclusividade o show do Cantor do Festival Z que acontece poucos dias antes no sábado dia 8 no bairro do Mumbi em São Paulo. Além do Lutin, outros grupos como o Cine, The Wanted e Cobra o Starship também vão participar do festival. Os apresentadores do programa TV Globinho Letícia Navas e Emílio Eric que é o filho do Emílio Surita vão comandar a atração da emissora. Os shows serão transmitidos a partir das 3h30 da tarde no horário da sessão da tarde que excepcionalmente neste dia não será exibido. Na quarta dia 5 e quinta-feira dia 6 o cantor se apresenta no Engenhão no Rio de Janeiro. Em São Paulo Justin também fará uma dupla apresentação no sábado dia 8 e no domingo dia 9. A passagem do Canadense pelo Brasil acaba na segunda-feira dia 10 com um show em Porto Alegre. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim edição 1747 de hoje quinta-feira 8 de outubro de 2011 fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal a gente se vê com o melhor dia da tua vida pessoal a cobertura evangelical contigo assim é Abapai fui abapai Tchau, tchau.